Hoje, por conta da obra do BRT, o fornecimento de água será suspenso em alguns bairros aqui de Salvador a partir das sete da manhã. Já te digo agora quais são as regiões afetadas. Gabriel Nascimento vai trazer essas informações pra gente. Oi, Gabi. Oi, Silvana. Tô aqui com a listinha. São sete localidades que, como você disse, serão afetadas já a partir das sete horas da manhã. Entre elas, o bairro do Rio Vermelho, de onde falamos ao vivo nesse momento. A lista conta também com a Chapada do Rio Vermelho, Cidade Jardim, Lucaia, Vale das Pedrinhas, parte do Horto Florestal e também a Avenida Anitta Garibaldi. Segundo a Embasa, será uma intervenção de alta complexidade solicitada pela Prefeitura pra que a obra do BRT possa avançar. Eles farão o remanejamento de uma rede e isso deve ser concluído daqui para a madrugada de terça-feira. José Senna tá mostrando aí a imagem desse momento da obra do BRT aqui nas mediações da Lucaia. Assim que o serviço for concluído, vai ser possível reiniciar o fornecimento, segundo a Embasa, mas o retorno é sempre gradativo. Então, é necessário economizar bastante nesse período porque, a partir da madrugada de amanhã, o serviço só deve ser normalizado em cerca de 48 horas. Por isso, a Embasa recomenda que os moradores reservem água e usem com economia nesse período. Agora, claro, estamos sob alerta do mosquito Aedes aegypti, a dengue que tem tido números expressivos no nosso estado. Então, toda a água armazenada deve ser feita com muito cuidado esse armazenamento pra evitar que aquele espaço se torne num ponto de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Fato é que essas sete localidades serão afetadas já a partir das sete horas da manhã, repito, pra você se programar nessas sete localidades. A Embasa vai fazer o remanejamento dessa rede de grande porte e só então a gente deve receber uma informação a respeito da conclusão do serviço de fato. A gente espera que seja na madrugada de amanhã, como foi dito, mas contando já com algum atraso que pode acontecer em razão do trânsito e também imprevistos que podem surgir. Lembro que, por exemplo, a região do Dique do Tororó, até a última semana, não havia sido liberada ali o acesso para os barris, mesmo a Embasa afirmando que não duraria mais de 24 horas a intervenção. Então a gente vai ali prevenindo pra não remediar, fazendo o armazenamento da água, mas com bastante cuidado. Silvana.